Estava usando um fundo de vale para criar cavalos. Hoje pela manhã, a Prefeitura desocupou o local. Nós estamos aqui nos fundos do Jardim Copacabana e estamos acompanhando um trabalho da Prefeitura Municipal de Maringá. A Prefeitura, juntamente com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, vieram fazer a reintegração de posse. Você vê aqui, olha, neste local, é um fundo de vale, o local estava sendo há alguns anos já cuidado por essa família e aqui eles criam alguns cavalos e parece que a Prefeitura veio retirar aí o... É, eles estão falando aqui que é terreno da Prefeitura, mas não é não. Eles não têm nem documento para provar que isso aqui é da Prefeitura, eles não têm. Eles estão aqui há quanto tempo já? Eu já estou aqui cuidando, eu junto com o meu sócio, o Mário, há oito anos, está cuidando aqui. As áreas de proteção ambiental, elas não devam ser ocupadas. Mesmo que essa área seja do município, o município não vai ocupar, o município vai isolar a área. Então nós não podemos ocupar áreas de proteção permanente para fazer atividade comercial como essa. Deram um prazo de 15 dias para a gente retirar os animais, para a gente desocupar o lugar. Está bom para você? Bom não está, né? Porque a gente está desocupando um lugar que a gente cuidou a vida toda, né? Bom não está. E agora vai colocar esses animaizinhos onde? É, agora tem que ir atrás de pasto, né? Alugar pasto e pegar caminhão para levar embora, né?